Graças te damos, oh Pai, pelo privilégio, pelo privilégio, Jesus, de entrarmos por estas portas, pela doce compaixão de Deus por cada um de nós, pela salvação que podemos nesta noite celebrar e dizer, Pai, obrigado, Jesus, pela morte dolorosa, pela cruz que foi levantada do monte Capeira, e sobre ela estava exposto o Filho de Deus, e lá estava os meus pecados, Jesus, sendo exposto na pessoa bendita de Jesus Cristo. Oh Deus, que esta noite, Pai, ao reunirmos neste lugar, a consciência, Jesus, de cada um, para que seja a cruz do Calvário, ah, Jesus, e por ela, servida, e pela pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos, hoje, salvação, nós temos a oportunidade de sermos ministrados, tudo se cumpriu nele, todas as coisas estavam nele, e porque sem ele, nada do que foi feito, se fez, aleluia, honras e glórias, seja dada ao nosso Senhor Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, e que nesta noite, Jesus, o Espírito Santo de Deus, invada este lugar, aleluia, que possamos tocar, e possamos celebrar, e possamos dizer, oh, bendito Deus e eterno Pai, abraça-me, cura, Senhor, nesta noite, e envolve o teu conto, no ambiente de adoração, e envolve o teu conto, nesta noite, no ambiente, Jesus, que este culto seja o melhor culto, neste lugar, aleluia, 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 vamos ficar de pé, igreja, é noite de adoração, é noite de música, é noite de loucura, é noite de exaltação, aquele que vive e que reina, será que eu posso ouvir um amém, será que eu posso ouvir um glória a Deus, neste lugar, aleluia, aleluia, compaia o Senhor, a Bíblia diz assim, Isaías capítulo de número, glória a Deus, aleluia, 50 e 3, melhor, Isaías capítulo de número 55, é um convite, e diz assim, há todos vós, que tem sede, vindes as águas, e vós o que tendes dinheiro, que não tem dinheiro, vinde, compra e comei, sim, vinde, e compra e sem dinheiro, sem preço, vinho e leite, porque gastais naquilo que não é pão, e o vosso suor, naquilo que não satisfaz, ouve-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos rojais, inclinai os ouvidos, e vinde a mim, e ouvi, e a voz que ouve, e a vossa alma viverá, porque convosco farei, uma aliança perpétua, que consiste, nas fiéis misericórdias, prometidas a Davi, eis que eu odeio, e o testemunho aos povos, como príncipe governador dos povos, eis que chamarás, uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu, correrá, para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus, e o Santo de Israel, porque este te glorificou, buscai, buscai, buscai o Senhor, enquanto se pode achar, invocai o Senhor, enquanto está perto, aleluia, buscai o Senhor, enquanto se pode achar, invocai o Senhor, enquanto está perto, aleluia, aleluia, quando eu estava orando, muitos não oraram, muitos não fecharam seus olhos, e falaram com o Senhor, eu quero te pedir, por gentileza, faça isso nesta noite, feche os seus olhos, feche os seus olhos, e fale para o Senhor, aquilo que você veio fazer, nesta noite, diga alguma coisa, para o Senhor nesta noite, de papai, tu és lindo, oh Espírito Santo, tu és bem-vindo, maravilhoso Espírito Santo, tu és bem-vindo, neste lugar, toma minha vida, mexe na minha vida, toca em mim, nesta noite, fala comigo, nesta noite, conversa comigo, nesta noite, porque apenas ouvir a tua voz, eu sairei daqui, fato, apenas Senhor, ouvir a tua voz, eu sairei daqui, alegre, transformado, porque quando o Senhor fala, porque quando o Senhor fala, 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 aleluia, 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 vem neste lugar, Senhor, vem sobre mim, vem sobre mim, vem sobre mim, com o seu manto, vem em mim, com a glória, pois está ao teu lado, é o teu lugar, aleluia, aleluia, vem sobre mim, com o seu manto, vem em mim, com a glória, pois está ao teu lado, é o meu lugar, aleluia, eu quero ouvir a sua igreja, cantar, vem sobre mim, diga, vem sobre mim, com o seu manto, vem em mim, com a glória, pois está ao teu lado, é o meu lugar, aleluia, aleluia, vem sobre mim, com o seu manto, vem em mim, com a glória, aleluia, pois está ao teu lado, é o meu lugar, aleluia, 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 seja bem-vindo nesta noite, seja bem-vindo nesta noite, Glória a Deus, vamos celebrar o Senhor, toma o seu lugar, toma o teu lugar, Jesus, nesta noite, em cada coração, porque vós sois o templo e morada do Espírito Santo, aleluia, aleluia, assim, vamos celebrar nesta noite com festa, e dizer, bendito seja Deus, Marte Jesus, Ele merece palma, louvor, dança, aleluia, Aplausos Aplausos Deus é bendito neste lugar Estamos reunidos Para adorar A única que é digno Exaltar Entronizado Entronizado O sol 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 Vão ter um lugar nesta cidade Vão ter um lugar nesta nação Vão ter um lugar em Valor e Arriba Vão ter um lugar nesta cidade Vão ter um lugar nesta nação Vão ter um lugar nesta cidade Vão ter um lugar nesta cidade Vão ter um lugar nesta nação 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 Aleluia! Vão ter um lugar nesta nação 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 Sempre na sala nesta nação Vão ter um lugar 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 nesta nação Aleluia, 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 glória a Deus, aleluia, glória a Jesus, aleluia, glória a Deus, Santo Senhor, aleluia, glória, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia a Deus, aleluia, E eu quero te dizer nesta noite que o Senhor conhece a cada um de nós. Ele sabe o nosso endereço. Ele sabe o que passa no nosso coração neste momento. Ele sabe o que o nosso coração nesta noite deseja. Então, olha, não se preocupe. Apenas louve e agradeça. Aleluia, Jesus. Aleluia. Tu me conheces, Senhor. Me conheces. Sabes tudo o que eu preciso. Eu te esqueço de amar. Oh, glória, Jesus. É assim que o Espírito Santo te deu, tá? Yeah. Ele ama. Aleluia. Seu amor é bem maior Do que eu posso imaginar. Aleluia. Não quero ser Só apenas o teu servo Quero atrair Na praia nesta noite. E o olhar de amor, Senhor. Aleluia. Eu venho a ti Como um filho que te ama Aleluia. Aleluia. Ele está perto de ti. Aleluia. 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 O Espírito está em mim O Espírito está na casa do Pai Com ele, sua vez, já é o Pai Tudo que eu sou é para Ti Vivo só para Ti Aleluia! 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 Quero atrair Teu olhar de amor, Senhor Eu venho a Ti Como um filho que te ama Tudo que eu quero É isso, ó, é tudo que eu quero Nos Teus braços eu Quero descansar Correndo irei Pra Te abraçar, meu Pai Tu és a minha herança, meu Pai Faz conta a minha vida, meu Pai Tudo que eu preciso está em Ti Eu quero estar na casa, meu Pai Comerço a minha vida, meu Pai Tudo que eu sou é para Ti Vivo só pra Ti Aleluia, Senhor Glória a Deus 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 Eu tô sentindo nessa noite uma noite tão maravilhosa de quebrantamento, de comunhão. A palavra certa nessa noite é comunhão, comunhão. Comunhão, 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 comunhão. Comunhão, comunhão, Senhor, que se cumpra a tua palavra nesse lugar. Porque eu creio que onde há comunhão, o Senhor vem na bênção. Aleluia, aleluia, há um movimento espiritual nesse lugar, eu sinto isso nesta noite. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Eu sinto isso nesta noite, um ambiente de transformação nesse lugar. Um ambiente nesta noite seja tomado com a glória de Deus nesse lugar. Aleluia. 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 E a palavra que eu tenho nesta noite Você pode até perder tudo Mas não perca a comunhão em nome de Jesus Não perca a comunhão em nome de Jesus Podemos perder tantas coisas Mas não perdemos a fé Porque eu tenho um hino antigo que diz Que se você perdeu tudo nesta vida Menos a fé Você não perdeu nada Ó Senhor, acrescenta a fé nesta noite Me escutar Aleluia, aleluia Não perca a tua fé Não perca a tua fé Não perca a tua fé Não perca a paz Não perca a comunhão com o Espírito Santo Ai de nós Se não tiver o Espírito de Deus sobre a nossa vida Eu quero estar na casa com o Pai Com Ele em tua mesa, meu Pai Tudo que eu preciso é para mim Tudo que nós precisamos vem bem Aleluia 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 Vamos orar uns pelos outros nesta noite Aleluia Aleluia Glória a Jesus Aleluia Porque na casa do Pai Santo Senhor Que eu sinto no meu coração A paz Senhor que a sede Comunhão com os outros nesta noite Comunhão 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 Aleluia Eu quero estar na casa Eu quero estar na casa do Pai Comunhão Comunhão com os outros nesta noite Comunhão com os outros nesta noite Coisas que eu não sei o que é Mas tenha paz Amém Aleluia 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 Eu quero estar na casa do Pai Comer de tua mesa, meu Pai Tudo que eu sou é para ti Aleluia 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 Ó Deus Que nesta noite Jesus Sejam todos ministrados Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Vamos cantar o último refrão Que fala Eu quero estar na casa do Pai Comer de tua mesa, meu Pai Tudo que eu sou é para ti Eu quero estar na casa Eu quero estar na casa do Pai Comer de tua mesa, meu Pai Tudo que eu sou é para ti Vivo só pra ti Aleluia Aplauda ele Aplauda ele Maravilhoso, conselheiro Deus forte, Pai da eternidade E príncipe da paz Podem se assentar, queridos Aleluia Aleluia Glória a Jesus Meu Deus Deus é fiel